Olá amigos viciados em pokémon, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas Sim, eu percebi que o pessoal tem muitas dúvidas e eu sempre tento nos meus vídeos trazer as dúvidas genéricas Muita gente perguntando um negócio, eu vou e trago o vídeo Mas no vídeo de hoje a gente vai trazer as dúvidas mais pontuais, tá? Então eu pedi, abri lá no meu Twitter, se você não segue no Twitter ainda, segue lá que pode ser que role outro desse Falei pro pessoal tuitar a hashtag Poketife E aí eu selecionei muitas perguntas aqui que eu espero que de alguma maneira eu consiga responder Como vocês sabem, eu estou dedicado a trazer muito além do conteúdo só do vlog capturando pokémon A minha pegada aqui realmente é elevar o nível do bagulho, é jogar pra um nível competitivo E é também a gente acabar acumulando informações, eu poder ajudar vocês a ter uma jornada pokémon um pouco mais legal, um pouco mais divertida Porque o jogo ele é muito dúbio, né? Ele deixa muito em aberto Então se você mangia de pokémon, você tem umas facilidades aqui Se você mangia de jogos, de GPS, de programação, você tem uma facilidade ali, sabe? Então eu acho de uma maneira geral, eu acho muito bacana que eu traga esse conteúdo pra vocês Porque eu leio e estudo e pesquiso sobre pokémon GO o meu dia inteiro, sabe? Então eu posso chegar agora nesse momento e trazer esse conteúdo diferenciado para vocês, ok? Então vamos para a pergunta errada, muito obrigado a vocês que participaram Se sua pergunta não foi respondida, fica tranquilo, pode ser que eu responda ela em outro vídeo Aí vai depender do feedback, é claro, dá muito trabalho fazer um vídeo desse, né? Então se você gostou, deixa o seu joinha que eu trago mais conteúdo de pokémon para tentar ajudar você, meu lindo Então vamos! Pergunta número 1 é do Leo Gual Como jogo sem poder sair de casa? Leo, não tem muita alternativa, você tem que sair, você tem que caminhar Se você jogar de qualquer outra forma, sentado com sua bundzinha na cadeira jogando no PC Você deve ser banido Então não tem outro jeito O que você pode fazer é assim como eu, que está aqui o meu pokémon, estou em casa A região que eu moro é uma bosta, né? Mais uma vez estou aí simulando a tela do celular, né? Como vocês já sabem o que eu faço Estou jogando aqui no celular Não tem o que fazer, então eu tenho que soltar o incenso Eu soltei esse aí porque, como vocês podem ver no meu Nearby Tem um Ivysauro ali Espera, então soltei incenso e rezo para que ele apareça, né? Vocês não tem muita opção, não Ou você sai e pega, ou você não usa Carlos Henrique perguntou qual o melhor momento para upar os pokémons Agradeço desde já, valeu Eu que te agradeço, Carlos E é o seguinte, o melhor momento para você upar o pokémon É quando você precisar upar o seu pokémon Sim, atualmente a gente não tem necessidade de upar pokémon Então meu conselho mais honesto, mais sério para vocês Guardem o fucking Stardust Porque isso é raro, isso vale muita coisa Agora, o melhor momento é quando você precisar Então, porra, quero pegar aquele ginásio por algum motivo inexplicável Porra, vou dar uns 3, 4 power ups aqui e ganhar um 100 CP Dificilmente isso vai mudar alguma coisa, tá? Mas às vezes é um bom motivo Se eu te contar, perguntou Você não acha que seria bom se tivesse uma opção para transferir mais de um pokémon de cada vez? E sim, seria muito bacana Mas a grande pegada é Capturou um pokémon, se você vê que ele já está no CP baixo Já transferiu ele direto, não tem muito que você ficar guardando este pokémon É possível que no futuro eles façam esse tipo de alteração Eu acho que é uma coisa muito pequena e que eles não vão se preocupar tanto a princípio Isso é muito legal Tem pessoas sugerindo isso para Niantic Não acho que vai acontecer tão cedo Caio Z perguntou Você acha que estando no level 9 devo gastar Stardust com power up? Eu vou responder novamente Não Por que não? Nessa aqui em específico essa pergunta Porque quando você estiver no nível 13 Que é muito perto do 9 É muito rápido que você vai pular de um para o outro Os pokémons que vão aparecer ali vão ser muito mais fortes que os pokémons que você pegou aqui E se você pegou um pokémon aqui no nível 9 E você ficou dando power up nele Aí quando você pegar um pokémon com o mesmo CP no nível 13 E às vezes ele tem um IV ainda melhor Você jogou power dust fora Então não, não dê power up É muita besteira da power up O power up só vale se você tiver um pokémon tipo 1900 e quiser jogar ele para 2000 Fora isso, ou o 900 e quiser jogar ele para 1000 Porque aí também começa a aparecer uma preocupação Não dê power up a troco de nada O senhor Nemitz perguntou Na minha cidade não tem nenhum Pokéstop Tem algum jeito de eu entrar em contato com eles e pedir para elas colocarem algo aqui? Resposta é sim Existe um jeito, você entra no formularinho lá Mas esse jeito está offline faz um tempinho já Eles abriram para cadastro O número de reclamações para isso está muito alto Então o que a Niantic está fazendo? Eles estão deletando Pokéstops Porque por exemplo se você for num cemitério aqui de São Paulo Você vai ver que tem muito Pokéstop No mesmo cemitério O que não faz sentido nenhum Então eles estão pegando lugares que tem muito Pokéstops Deletando alguns Pokéstops e eles vão redistribuir esses Pokéstops Um jeito, um jeito de burlar esse sistema E eu acho que você é uma das primeiras opções a falar isso aqui É tentar cadastrar pelo outro jogo da Niantic Que chama Ingress O Ingress também é um jogo de GPS, ele não tem Pokémons Mas os pontos principais desse Ingress foram transferidos para o Pokémon GO Então se você entrar no site do Ingress E se lá tiver um formulário para cadastrar e você cadastrar É bem possível que daqui não muito tempo Esse Pokéstop venha do Ingress para o Pokémon GO Lucas perguntou Patife, qual a melhor forma de conseguir coins no Pokémon GO? Não existe melhores e piores Existe a única forma A única forma é você dando claim no ginásio O que é o claim no ginásio? Você dominou um ginásio, né? Deixa eu abrir o meu Pokémon de sopa para mostrar para vocês Você clicou aqui em Shop Clicando em Shop, ali em cima tem um escudinho Tá vendo aqui, ó? Você clicou nele, eu não tenho nenhum Pokémon Quanto mais ginásios você tiver, você vai ganhar 10 Pokécoins Além disso, a única maneira de conseguir esses coins, amiguinho É indo lá embaixo aqui, ó E pagando esse valorzinho E é salgado Fica a minha dica Eu comprei Mas porque eu produzo conteúdo dessa parada Então vai descadar O Seu Te Contar perguntou Como faz para eu adicionar um Pokéstop numa cidade? Moro num cu de mundo E eu deixei a pergunta só porque cu de mundo é muito legal Mas é isso que eu respondi na última Tá fechado o formulário, não dá para adicionar Tenta pelo Ingress E aí você vai estar burlando o sistema Mas espera, porque eles disseram que eles vão tirar Pokéstops inúteis E redistribuir Pokéstops O Everton perguntou O que os IVs influenciam na hora de escolher qual Poké evoluir Ou qual usar numa Battle Gym? Os IVs, como eu já falei aqui para vocês São o critério de desempate Esse Pokémon, ele não tem level, né? Ele tem o CP O CP está substituindo o level Que é o do outro O dos jogos de portáteis Certo? Então o que você tem que ter em mente? Você tem dois Pokémons Um Pokémon tem Os dois tem CP 900 Só que um tem um IV melhor que o outro Se você não sabe qual que é o IV Vai lá no meu outro vídeo Que eu ensinei O último vídeo respondendo Tá? Eu vou deixar talvez o link aí na descrição Se eu lembrar Ou talvez eu esqueça Foi o Ibsauro? Não foi o Ibsauro? Sumiu aqui mesmo É incêndio Foda-se Então a parada é essa Você tem dois Pokémons com o mesmo CP Qual Pokémon que você vai investir? Aquele que tiver mais IV É só isso o pensamento Existe uma métrica O IV conta tudo E quanto mais IV Melhor Então quanto maior a porcentagem De força máxima dele É o Pokémon que você vai evoluir O outro você pode cagar E eu estava quase cometendo uma gafa Também tem que olhar o ataque do Pokémon Na hora do batalha Por quê? Vou entrar numa batalha Tenho dois Arcanines muito iguais Um Arcanine Eu vou lutar contra um Venossauro Muito mais forte que o meu Arcanine Um dos meus Arcanines Tem um ataque de terra E o outro tem um ataque de fogo Aí você usa o que tiver ataque de fogo IVs né Aquele ponto dos IVs Mas então Você tem que lembrar sempre também Tem os IVs e tem os ataques Os ataques também Se passam até mais importantes Do que os IVs A não ser que a diferença seja muito grande Enfim Os dois contam IVs sempre mais alto Ataque normalmente Do tipo do Pokémon É o que mais vai influenciar positivamente Quando vão chegar As outras evoluções Do Eevee no Pokémon GO? É o seguinte Não sabemos ainda a data Eu acho que eles vão primeiro Estabilizar essa versão do Pokémon Talvez até implantar as trocas Antes de colocar mais Pokémons E aí devem vir os Pokémons Da geração Gold e Silver Se o jogo estiver fazendo sucesso É claro Aí eles devem colocar Se não acho que Desencana Mas eu acho que eles vão colocar Eu acho que tem IV na próxima geração Mas não todos Tem muitos IVs pra vir Então espera Porque vai demorar muito Pra vir tudo do Eevee O João Vitor perguntou O que fazer em caso De poucas Pokébolas Em uma cidade que não tem Pokéstops Ele falou que a cidade dele Não tem Pokéstops Se a cidade dele não tem Pokéstop Nenhum Pokéstop Não tem o que fazer Ou você vai ter que comprar as Pokébolas Mas se ela não tiver Pokéstop Aí ferrou mesmo Aí você desencana Agora Se você não sabe Onde tem Pokéstop Se tem pouco Pokéstop Isso é difícil de achar Eu vou deixar um link aí Na descrição E que eu esqueci De ser aberto aqui Deixa eu ver se eu achei Achei É esse aí É o mapapokemongo.com Aí você coloca a sua cidade E agora eu vou mostrar Aqui na tela pra vocês Então é que você tem que lembrar Que ele vai colocar por região E todos os Pokéstops que tem Nessa vista de longe Você vê a região Tipo, então por exemplo A região que mais tem Pokéstop De todos aqui É a Vila Olímpia Certo? Cliquei na Vila Olímpia A gente vai se aproximar E aí você vai dar zoom Então eu sei que o bairro da Vila Olímpia É um lugar que tem muitos Pokéstops Por exemplo, por aqui Esse site é muito legal Porque além de você poder ver Você pode, por exemplo Classificar ele como ginásio Ou não As pessoas estão colaborando E fazendo E se por acaso ele não existir Você pode marcar como Não existir Gente, eu trabalhei perto desse lugar Aqui O pico aqui é bom, hein, mano Deve ter Pokémon Rot Tem uma praça aqui, ó Enfim, entendeu? É isso aqui Eu vou deixar o link também na descrição Se eu não deixei É só você procurar MapaPokémonGo.com Beleza? O Vitor Costa perguntou Para o Dragonite Vale a pena? E depende do que você quer Com esse Dragonite Por que você vai upar esse Dragonite? Acho que é essa a pergunta Ah, quero bater naquele ginásio Quase bati Mas perdi Preciso de um pouquinho mais de força No meu Dragonite Ok Não só para o Dragonite Para todos os Pokémons Os Pokémons mais raros E mais difíceis de pegar Tipo um Dragonite Que nem eu tenho um Charizard E ele não é muito bom Eu vou até mostrar aqui para vocês Porque acho que fica mais interessante Se vocês visualizarem Então eu tenho, por exemplo, aqui O meu Charizard Certo? O meu Charizard Ele tem um ataque muito bom Que é o Fire Blast Ele tem IV de 60% 60% ou 70% Se não me engano Então Ele é um Pokémon Vale muito a pena eu dar Power Up Porque vai ser muito difícil Descolar um outro Charizard Então esse é um típico Pokémon Do qual vale-se a pena Você investir Se o seu Dragonite tiver um bom ataque Um bom nível já Um bom CP Não adianta pegar um Dragonite Com CP 20 E tentar evoluir ele até 1000 Você vai passar a sua vida Tentando evoluir esse cara Então o meu Charizard aqui É um que vale a pena Eu colocar aí Eu dar uns Power Ups nele Porque ele é um excelente Pokémon Essa é a única situação Eu nunca vou conseguir Aliás Eu posso conseguir Mas vai ser muito difícil Conseguir um Charizard Mas Power Up nunca vale a pena Porque sempre existe Uma pequena porcentagem De você conseguir Aquele mesmo Pokémon Só que mais forte Porque seu nível é mais alto Então é só se você tiver Uma situação pontual Que aí você pensa Em upar Em dar Power Up No seu Dragonite O Caos perguntou Quando vai ter a atualização Que vai adicionar mais Pokémons E eu já respondi Não sabemos Mas eu acredito Que vai estabilizar o jogo antes A gente vai passar agora Por uma etapa de estabilização Do jogo Lançamento global Porque ainda não lançou Em todos os lugares do mundo Vale sempre frisar isso E aí quando eles acabarem isso Aí eu acho que teremos A adição de novos Pokémons Acredito que vai demorar Até mais do que um ano ainda Então desencane dessa etapa Só vamos jogar e curtir a primeira geração Quantos lendários serão adicionados Ao jogo Do Segat Essa pergunta é muito interessante Do Segat Pela seguinte razão Os Pokémons lendários Eles já divulgaram Que vão ser eventos Então vai rolar Algum tipo de anúncio Eu não sei exatamente Como vai ser Mas o Mewtwo Vai aparecer No Central Park As pessoas vão pro Central Park E vão poder capturar O Mewtwo Eu não sei Como que Outro Zubat Se vocês ouviram o barulhinho Esse é o ponto Pokémons lendários Aparecerão em eventos A gente não sabe se vai distribuir Não sabe se vai ser sorte Não sabe se vai ser destino Não sabe se vai rolar uma batalha Mas sabemos que sim Serão eventos Então não adianta A gente acelerar Os nossos coraçõezinhos Pra isso Luciano Mickey Mouse Mickey Mouse Gostei Perguntou Qual é o melhor Quando é melhor lançar a Pokébola Alvo verde Grande ou pequeno Primeiro Cor e tamanho São coisas diferentes A cor Vai influenciar No nível de dificuldade Então se a cor for verde É porque é fácil Pegar aquele Pokémon Quanto mais ela vai indo Pro vermelho Então primeiro ela vai passar Pelo amarelo Que é médio E ela vai chegar no vermelho Que aí é Pôr que fica louco mesmo Quando ela chega no vermelho É porque é muito difícil Então a cor é isso A cor é a dificuldade Se você trocar Inclusive as suas Pokébolas Pega um bicho amarelo E tenta trocar Da Pokébola pra Great Depois pra Ultra E você vai ver que ele vai ficar Mais verdinho Quando o círculo Qual que é o seu objetivo Quando você for jogar a Pokébola Você tem que acertar O centro daquele círculo Quanto menor o centro Daquele círculo Melhor Mas mais difícil de acertar No centro dele Você entendeu? Então o círculo ele fica assim O tempo inteiro Você tem que acertar No meio desse círculo colorido É o melhor lugar pra acertar Se você girar a Pokébola Fazer aquela curva Ah não tinha Puta se o Zubá tivesse aqui Eu vou mostrar pra vocês Mas enfim Você tem que mandar só no centro Ele fica abrindo e fechando Quanto mais pequenininho Melhor Se você acertar pequenininho E pum Ó gente Ficou esquisito Se você acertar assim Mano GG Pegou o bichão Mas Fora isso é muito difícil Ah se você tiver curva ainda Você ganha bônus Então é muito difícil Pegar Pokémon Levando em consideração isso Eu gosto só de arremessar Pokébola e foda-se Mora vem Entendeu? Mas Se você tiver com muito medo De perder um Pokémon Foca nisso Anel Quanto menor E mais no centrinho Melhor Vale a pena usar Mais de uma frutinha Num Pokémon? E a resposta é sim Você só pode usar Uma frutinha A cada bola Que você arremessa Então arremessei a bola O bicho na bolinha Pegou Aí pum Saiu Aí você pode jogar uma frutinha Se for um Pokémon que você quer A frutinha aumenta uma porcentagem Ainda não muito clara De chance de você capturar ele Então Quanto mais frutinhas Melhor E frutinha Você vai ter a rodo Durante o jogo Então pode jogar Não tenha medo De gastar suas frutinhas E aí Patifão? O Pedro perguntou E aí Patifão? Beleza Você acha que vale a pena Aumentar o CP De um Pokémon Pra passar o mais forte Ou não Existe uma teoria Na internet Que diz que Quanto mais Se você tem um Pokémon Mais forte Você vai sempre Capturar Pokémons Melhores do que ele Então você tem que Sempre manter os seus Pokémons Com mais CP Pra que você capture Pokémons com CP Mais alto Não existem provas Não existem lógicas Pra isso Mas levando em consideração Isso sim Agora Isso é uma teoria Levando na prática Levando na funcionalidade Na regra No que o jogo diz Não Desencana Não faz sentido nenhum Você pode sempre Capturar um Pokémon igual Só que mais forte Tenha isso em mente Eric Cordeiro perguntou Com qual nível Vai aumentar o limite De 250 pra 500 Pokémons Que eu posso capturar E ele aumenta Só com você comprando Meu querido amigo Eric Então é o seguinte Alguém se respondeu aí Você precisa comprar com Poké Coins É isso mesmo Alguém se tinha respondido Mas eu vou responder pra galera Você vai aqui em Shop Certo E você Tá esse aí No negocinho ali Sol E aí você vai chegar aqui E tem esse Pokémon Storage Upgrade Você comprando ele Você aumenta Então só pra vocês terem Uma noção aí Eu posso no momento Carregar 600 Pokémons Porque eu já comprei Essa parada Então se eu vier aqui agora Não gasta dinheiro com isso É uma puta besteira Inclusive Se eu for comprar Essa parada Compro de itens Porque item Lota o tempo inteiro Mas era 600 né Então eu cheguei aqui Pokémon Storage Comprei Vou lá no meu Poké Doquemons Posso pegar 650 Pokémons Luciano Mickey Mouse Perguntou Você considera atrapar Se alguém jogar pelo PC E além da trapaça Sim A trapaça Obviamente que é a trapaça Porque o jogo é feito Pra você andar na rua E ele é muito mais difícil Na rua Do que jogando no PC Por razões óbvias né Você tá na rua Você tá caminhando Você tá se fodendo O grande ponto aqui é Além da trapaça Qual o sentido do jogo? É um jogo que ele não tem nada Pra você fazer Ele não tem luta Ele não tem nada Você jogar na sua casa É uma necessidade muito De se afirmar No joguinho Então Não faz só muito sentido Eu não caguei Se alguém tá passeando Ou não Mas eu só acho Que não faz sentido É tipo usar hack No jogo de tiro Se o jogo de tiro É pra ver quem atira melhor Se você usa o hack Você não atira melhor Que o cara O hack atira melhor Que o cara Vale a pena Poweramp antes de evoluir? Sim É o momento que mais vale a pena Porque na verdade Você vai multiplicar Os resultados alcançados Pelo seu Pokémon Isso é muito importante Tá Então Você vai gastar Um pouquinho de Tardash Vai colocar 15 E aí você vai evoluir E aqueles 15 Talvez no multiplicador Ele melhore ou ele piore É porque na verdade Existe uma conta muito complexa Pra se fazer Quando você for aqui Vamos supor que eu tenha um Pokémon Que ele Cada vez que eu dou Power Up nele Ele ganha 10 de CP Ok Então põe esse número em mente Ele ganha 10 de CP Na próxima fase dele Toda vez que eu evoluir Ele vai ganhar 19 de CP Ok Se o meu coeficiente de evolução Do Pokémon For 2 Então se rolar uma multiplicação Por 2 Vai valer a pena Se for 1.8 Não Vocês entenderam Por quê? Porque aí Quando eu multiplicar por 2 Eu vou ter ganhado Muito mais Do que eu teria ganhado Se eu gastasse Quando ele evoluiu Vê o meu último vídeo de evolução E eu acho que essa resposta Vai ficar muito clara Se você não viu Tá? Então é isso que você tem que pensar Quanto que é o coeficiente de evolução E quanto CP ele ganha Quando eu dou o Power Up E aí você tem que fazer Essa conta dos dois ZZ Bom pessoal Então vamos terminando por aqui A minha câmera já está chorando Porque eu me detalhei muito E é aquele negócio Se você quiser mais ajuda Se você quiser mais dicas Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Compartilha Porque os vídeos de Pokémon Dão um trabalho Meus amigos E eu estou gostando muito de trazer Então eu tenho que Obviamente agradecer Pelo feedback E pelo retorno Mas eu nunca posso Desse hora de pedir Que você me ajude A compartilhar Pois é isso Que vai me fazer Trazer mais e mais E mais conteúdo Se vocês quiserem mais vídeos Assim Deixem aí no campo Dos comentários E também Nos joinhas Porque eu pretendo Trazer isso aqui Sempre que possível Eu acho que as dúvidas Do Pokémon Estão começando a deixar De ser genéricas E estão se tornando Cada vez mais pontuais E eu podendo ajudar Vocês com perguntas pontuais Todos nós Ficamos muito melhores No joguete Do Pokémon Beleza mano Então é isso aí Muito obrigado Por terem assistido Um beijinho Seus popotes Até a próxima E valeu